Fala família, vamos jogar hoje Guardians War, jogo bem desconhecido, que foi criado aqui no começo do ano, em janeiro. Ele é parecido com Top Heroes, que o Top Heroes é mais conhecido né, então já cheguei a gravar vídeo dele no canal, um short. Vamos fazer as quests aqui, ele tem que desbloquear, neblina aqui, precisa de cinco madeiras, as madeiras a gente consegue distribuir nas árvores, pô mas esses bichinhos que estão azuis é chato demais hein. Vamos coletar as madeiras, dez madeiras ou assistir o vídeo, vou querer coletar as madeiras. A gente mete um azulzinho, coleta as madeiras, o bom é que todo mundo ataca ao mesmo tempo, então é rapidinho para destruir. Vamos ver se a gente conseguiu liberar. 15, temos 15, consegui liberar as 2. Bom, agora um para as próximas quests. a gente, salvar a arvore, a gente dá a carne para ela e salva ela, ela tá morrendo de fome pelo jeito. Desbloquear a neblina de novo, é aquele lá que a gente passou. que tem a opção de comprar a atiradora, né? A gente paga 4,79. Não, é caro não. Nossa, esses bichinhos azul não dá, não dá paz, não. Pronto, salva. Abrimos o próximo mapa, o próximo mapa, né? Vamos ver o que que tem na lojinha aqui. Para ficar sem anúncio, R$98,00 para ficar sem anúncio. A gente é bem carinho. Ó, grátis, a gente pegar um dinheiro grátis, sempre que é grátis é bom, né? Aí para pegar mais 20 tem que assistir um vídeo. Depois eu faço isso. Vamos lá, tem que coletar 15 madeiras agora. Se a gente matar esse bichinho azul, que é mais chatinho, eu acho que ia ficar fácil. Ele dá ataque automático, mas você tem que sempre levar os personagens até o local, né? Então, agora foi. Vou pegar um pouquinho mais. Tem um baú aqui. Vamos abrir esse baú aqui para dar uma olhada. Será que tem aqui dentro? Tem 60 carne, mas tem que assistir um vídeo para isso, né? Ah, não. A gente ganha 12 se a gente não assistir o vídeo. Não assistir vídeo não. Vamos destruir aqui um pouco mais de madeira. Vamos abrir aqui em madeira. Madeira é sempre bom para a gente poder abrir o próximo mapa. Vamos quebrar umas árvores. Eu acho que vai precisar de mais árvores aqui para a gente abrir o próximo. Preciso de 20. Mas é que tem uma floresta enorme, então vai ser fácil. E tem mais outro ali que é 10. Então, a opção é de 35. Vamos pegar os 35 de uma vez. Rapidão, hein? Quatro personagens também. Ah, passamos já. Não sei o que dá para pegar também. Será que serve, né? Não sei, mas vai servir para alguma coisa. Liberamos o mapa aqui. Vamos liberar esse outro também já. Liberar os dois. Pronto. Liberamos tudo agora. Tem uma setinha aqui que indica onde a gente tem que ir. Tem uma danja aí, hein? Nossa, agora a gente não tem muito, bicho. Será que a gente morre? Acho que exagerei agora, hein? Não sabia que eles seguiam você. Nossa, agora eu matei um personagem. A gente mudou de nível. Ah, aqui a gente já... Consegue abrir o próximo mapa, gente. Aquela hora a buéga é um monte de madeira, então é bom ter um monte de madeira. Bah, tem um baú lá atrás. Vou voltar aí. Seis moedas. Bom. Vamos. Precisa de uns equipamentos melhores aqui, né? Eita, essas árvores aqui. Parece mais forte. Ó, tem um cara ali. Será que a gente consegue pegar ele como amigo? Nossa, mas essa árvore aqui é chata também, hein? Deixa enganar não. Eles atacam de longe. Opção de uma arqueira. Mata, 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 mata. Ele vai morrer. Opção de dez carne. Aí é. Será que ele vem junto? Esse rapaz forte, hein? Vem? Vem não? Não vem nada, só tá... Só roubou nossa carne, só. Achei que ele ia lutar junto. Mais madeira. Acho que dava pra subir aqui, não dá não. Vamos voltar um pouco. Acho que a gente deixou passar alguma coisa interessante. Aquela dungeon lá. Vamos entrar naquela dungeon pra ver. Tem alguma opção aqui? Tem alguma opção aqui? Se eu mate, clicar aqui em cima não mudou nada. Tem alguém que tira mil novecentos aí? Quem que é? Ah, não. Novento juntei muito de novo. É lá atrás tem um... Tem alguma coisa que eu esqueci aqui atrás, pelo jeito. Vamos voltar aqui. Não é nada. Ele tá voltando pro acampamento. Vamos entrar na dungeon aqui mais fácil. Será que a gente consegue passar? Nível... Eita, que isso. Quanto a gente... Vamos botar esses aqui primeiro que bate longe que bate forte. É grande. Ah, se a gente tiver sequência a gente ganha bônus. Já bate. Nossa, é muito. É muito, muito. É legal, né? Que vem um monte de um mesmo tempo. Ué, não dá uma pegadinha. Devia ter uma skill, né? Vai ligar os que tão... Bate de longe. Que os que bate de longe é... Mais difícil. Ah, passou no primeiro andar. É por andar. É uma torre então, ó. Não tem chefão? Será que a gente não ganha experiência aqui? Tô vendo que a gente só ganha dinheiro até agora. Só dinheiro e me apoiamos muito. Até que a gente tá com a vida cheia. Olha os Mimic aqui. Tem o Pumba. Pumba apareceu. Mais um monte de Pumba. Aqui tem o... Na próxima andar. Terceiro andar, hein? Será que eles não tem equipamento, não? Evolui. Não cai nada. Só cai dinheiro aqui. Vixe. Agora pancadaria total, hein? Ah, chegou o chefão. O tamanho do chefão. Ele te apoiou, hein? Opa, o chefão atacando aqui. Dá, dá pra esquivar, dá pra esquivar. Não é tão difícil. Vamos bater. Ah, até que ele tira bastante dano dele. Esquiva nada. Vamos bater. Detona ele. Esquiva nada. Ah, tá. Se a gente quiser. Nenhum 32 moedas. Bom, a gente tem que voltar. De qual que a gente tem que voltar aqui? Pra terminar a quest. Que é construir campo de treinamento. A gente tem quatro... Quatro heróis aqui. Tem um portal de teleporte. Aqui, campo de treinamento. De madeira. Tudo precisa de madeira aqui. Ah, aqui a gente aumenta a nossa estabilidade. Agora entendi pra que serve. Aqueles negócios. Agora pra subir aqui tem que assistir um vídeo. Porque a gente não tem o cristalzinho mais. Se a gente tiver o cristal, não precisa ver o vídeo. Vamos criar tudo aqui então. Temos 11 madeira. Portal apocalipse. Ah, agora entendi pra que serve o dinheiro também. Vai cortar aqui. Vai ficar no azulzinho. Azulzinho, azulzinho. 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 A gente vai aumentar bastante. Nosso personagem. Isso. Vamos melhorar. Boa. Nível quatro agora. A gente pode ter até quatro personagens ao mesmo tempo. Bom, pra começar. Tá ótimo esse personagem. Quadro de pedido. Será que aqui é o... Aqui é o quadro de board quest. Isso. Isso mesmo. Ó. A gente tem as quests que a gente já terminou. Ganha bastante dinheiro aqui, hein. Ganhei dinheiro. O último aqui dá pra ganhar. Cristal e... Um pergaminho roxo que eu não sei o que que é. Ah, é aqui. Só clicar ali em cima que já entra. Bom, vai ter um monte de coisa que a gente só não vai conseguir porque... Total de Deus eu tô fazendo alguma coisa. Não vai fazer nada. Até a porta. Não. A gente consegue se teletransportar pra alguns locais. Vamos ver. É onde a gente tá. Então não vai adiantar. Desplanado verde. A gente vê que tem seis mil de poder. A gente só tem dois mil. Duzentos e oitenta e sete de poder. Nos lugares mais difíceis. Quarenta e cinco mil de poder. Bom, agora a gente vai ter que avançar de novo. Essas árvores aqui. E isso aqui. Quando achar sempre é bom. Acho que é coletar. Isso aqui aumenta o poder. Então é bom coletar. Sempre é bom coletar esse como eu acho. Vamos ver se ele segue mesmo. Ou ele desiste pelo caminho. Oh, tem um chefão aqui. Oh, meu. É um que ir. Oh, mais forte que aquele outro chefão. Vamos ver o que será que vem dele. Ai. Claro. A gente vê um. Ah, ganhamos seis moedinhas. Apareceu outro aqui. Mais doze caras. O bom mesmo é assistir os anúncios. Mas não estou querendo assistir nenhum anúncio não. Não gosto de assistir anúncio. É o que faz o jogo se sustentar. Mas... Se eu poder não ver, é melhor. Nossa, agora voltou todo mundo. Fechando aqui pra cima. Não. Vamos abrir o próximo mapa agora. Esse jogo estava esquecido aqui. Mas com a atualização de agora ficou bem mais legal. Melhorzinho. Eu cheguei a jogar ele antigamente. Mas não estava travando. E o jogo não tinha muito... Não estava muito bom. Sei lá. Na época não tinha gostado não. Mas agora estou achando... Tá bom. Vamos pegar aqui vinte e cinco. Mais um. Opa, mais um. Esse aqui sempre é bom pegar. Isso. Não. Agora tem que matar o mar... Bora pro próximo. Matar... Dez... Mirtilo. Mirtilo. Por que eu estava falando... Lendo o mar... Mirtilo. Olha o teleporte. Achei o teleporte. Sai de madeira pra construir só aqui. Aqui madeira aqui ó. Essas plantinhas... Sai tronco de madeira. Uma plantinha forte. Achei. Vamos pegar o ultimo. Esses bichinhos ficam jogando pokebola ainda, gente. Acho que agora já dá pra construir o nosso portal. Sai. Destrui dá, né? Mas lá vem esses... De novo. Dei esses. Ataca de longe. Queria um que atacasse de longe, né? Agora a gente consegue. Ah, a gente tá aqui onde é seis mil de poder. Não é tão forte assim não. A gente tá com dois mil e tá indo de boa. Achei que era mais... Mais difícil. Esse Mirtilo aí não tô vendo não. Nossa, é 30 madeira. Tem carinha aqui. Ai, a gente achou um monte aqui agora. Um monte que é três. Dois. Nossa, vinte e oito. Outro dois. Isso aqui podia dar madura, né? Não carne, né? Madura. Aí, uma árvore aqui. Já era. Nibirão. Até onde a gente não aguenta mais. Eu acho que... Acho que... A flash é lá atrás, né? Fica forte já, hein? Não, morreu um personagem nosso. Acho que daqui pra frente fica difícil de ir, hein? É só até aqui mesmo. O joguinho é bem divertido. Se vocês quiserem baixar, vou deixar na descrição do vídeo. Tô gostando. Vou jogar ele um pouquinho mais. Vamos ver como que ele é. Um pouco mais pra frente. Quero avançar mais. Ixi. Bora, bora. Aqui vou morrer. Mas ele desiste. Pode ver que ele só sai correndo que ele desiste. Então é isso aí. Fico nessa. Valeu, galera. Até a próxima. Se inscrevam no canal. É nóis. Luba.